Ei, Mano Walter, você gosta de negócio de filme pornô gay? Hein? Pois é, velho, você acha que a mãe de família fica feliz em acontecer uma cena daquela aí na casa dela? A Sabrina Sato foi o limite ali, não é isso? Tinha saída da Sabrina, não sei o que, ela ia pra debaixo da mesa, teve até no caixão, ela deu o cara no caixão, entrou com o caixão com o cara e ficou bum, 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 caixão sumindo e descendo. Aquilo era engraçado, não é isso ou não? Agora chegou no nível mesmo, que não dá mais, não é não, hein? Ou não? Eu acredito que a terceira Lady Newton vai nos salvar. Eu já disse aqui no episódio anterior, Eu acredito que em nosso tempo de vida, a maioria dos casamentos vão ser com dote. Você acha que o muçulmano, que ainda tem filho, vai entregar a filha dele de graça? Vai? Hein, Glauber? O muçulmano vai entregar a filha dele de graça? Não. Você tem filha mulher, não? Ainda não. Pois é, se você tiver, chegar um cara lá, você ama muito sua filha, eu quero levar ela, e não existir mais ação de alimentos, nem pensão, você vai entregar ela sem nenhum colateral, sem ele dar nenhuma garantia, você vai dizer, você ama ela quanto? Você não ama ela 300 mil? É porque você não ama ela em nada, ou você não é ninguém, não é isso? Ou você não é ninguém, ou você nunca assumiu nenhum risco, ou vai trabalhar, né? Prove que você ama ela, como teve na Bíblia. E pras duas possibilidades, não vai casar, né? Você vai deixar? É, ué. Vai continuar, vai existir previdência daqui a 30 anos? Vai existir ação de alimentos? Tem ação de alimentos em Cuba? Tem ação de alimentos na Coreia do Norte, meu irmão? Não tem. Ou a gente vai virar uma fazenda de escravos, que não tem nada disso, ou a gente vai viver mais livre e rico do que qualquer um já viveu, e nosso patrimônio vai estar nas nuvens fora do alcance de qualquer juiz desse mundo, né? E qual é a previsão pra isso acontecer? É gradual. A senhoriagem, a diluição das pessoas é em média 20% ao ano, né? Que é a impressão de moeda, né? Só que Lula tá conseguindo acelerar ainda mais. Lula conseguiu imprimir mais moeda esse ano do que Bolsonaro, né? Parece que esse ano ele conseguiu fazer com que a arrecadação fosse menor do que no ano anterior, né? Os caras aumentam os tributos e arrecadam menos. A boa e velha, como é? Papai Laffer, né? A curva de Laffer. Os caras tão conseguindo comprovar mais uma vez a curva de Laffer. Curva de Laffer é uma teoria econômica, né? Que sugere que a partir de um certo índice de tributação, a arrecadação cai. Se você pagasse 90% de arrecadação, 100% de arrecadação no seu programa, você faria seu programa? Negativo. Pois é. Tem uma hora mesmo que você dizer, então... Eu vou fazer essa porra. Eu não vou fazer essa porra. Não é isso não. Agora pra algumas pessoas é 50, 30, 40. Depende se for imposto sobre consumo, sobre renda, não é isso? Vai cada tributo, até o mesmo tributo sobre diferentes produtos, depende da elasticidade do produto, não é isso? Sim. Inclusive, na minha opinião, um principal erro, deu pra ver que Bolsonaro ia ficar de 4 mesmo no governo dele, o cara que era pra ser o chefe da fazenda foi o cara que Bolsonaro chutou a bunda, acho que no segundo ou terceiro mês, que é o professor Marco Sintra, né? Ele usou o professor Marco Sintra pra fazer um monte de eventos falando do imposto único. Na hora que entrou no governo, se cala a boca, nunca mais fale disso, senão você vai ser demitido e demitiu o Marco Sintra. Marco Sintra, que tinha que ser o... Como é que chama? O ministro e o empregado subalterno dele, que devia ter sido o Guedes, né? Ministro da fazenda. Pois é. Da economia, depois mudou. Esse filho aí, esse filho do... Como é o nome do desembargador lá? Como é? Missão dada, missão cumprida. Esse cara já não era assim no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro não tinha inteligência pra identificar essas pessoas aí atrás? Hein? Ele não disse que ia moralizar, que ia caçar, que ia combater, que ia isso e aquilo? Cadê? Eles fizeram o que contra esse cara? Ninguém sabia que ele era assim? Ele não tinha inteligência de exército, de marinha, de aeronáutica, abim? Não existia isso, a disposição dele? A imprensa dizia que ele tinha a sua própria inteligência. Não, qualquer órgão tem a sua própria inteligência. A PM da Bahia tem a sua própria inteligência, não é isso? A civil da Bahia tem a sua própria inteligência. Mas os órgãos de inteligência também trocam informações entre si, não é isso ou não? Eu digo que... Sim, um delegado da APS não tem acesso ao material lá da Abim ou não? Não, se ele solicitar, ele recebe ou não recebe? Talvez sim, talvez não. É, deve ter conteúdo reservado e outros não é isso ou não? Então, mas aí a imprensa criticava ele por ele não usar a Abim, usar uma inteligência própria dele, né? Pelo visto, ele não fazia nada disso, né? Pois é, a inteligência própria dele devia ser ouvir falar da galera que chegava lá no gabinete, né? Do Zap, né? Pois é, do Zap, só se for do Zap. Ou dos militares que ele colocou lá, que todos serviram integralmente ao PT. O Astronauta não serviu ao PT? Tarsísio não serviu ao PT? Não foi de Dilma? Não namou em Dilma? Esses caras todos aí que ele indicou não mamaram no PT? Santos Cruz não mamou no PT? Até o que o Olavo chamava de o menos traidor, que tomou grito lá e pediu desculpa transexual. O comandante de Helena não mamou com o PT? Não teve cargo comissionado com o PT? Pois é, eles deviam lealdade a quem? O professor Olavo ensina, né? Quando você tá avaliando, quando você tá avaliando alguém pra você colocar em uma posição política, é mais importante você ver as crenças pessoais do cara ou seus compromissos pessoais. O seu compromisso pessoal é muito mais importante que sua crença pessoal. Se eu fizer um empréstimo a você e você não tiver como me pagar sem sacrificar a vida do seu filho, você vai me pagar ou vai sacrificar a vida do seu filho? Você vai me dar calote, não é isso? Seu filho vai viver. Pois é, é por isso que você via a ilha do Epstein. Se eu tivesse um vídeo seu, só domizando e matando um menino de 11 anos, você não ia pensar duas vezes antes de me trair? Eu ia falar que você ia fazer coisas contra a sua vontade e você ia fazer, não é isso? Sim. Pois é. É isso que as pessoas tentam... Ah, mas ele não acredita nisso. Não interessa o que ele acredita, rapaz. Interessa com as suas compromissos pessoais dele, não é isso? Sim. Agora, já que tu falou novamente da ida aí, não precisa ter uma ida dessa, né? Pode ser várias outras coisas que estão na mão de todo mundo aí pra... Por exemplo, você citou o Bolsonaro, né? E da outra vez você abriu a mente de muita gente em relação ao que você pensa sobre o Bolsonaro. O simples fato, talvez, daquela lista do COAF lá já travou o governo inteiro. É. Que aí teve o lance da rachadinha, do Flávio e tal. A esquerda, pra ser o que a esquerda é. Matar gente há 100 anos no Brasil, não é isso? Coluna Prestes, começa na década de 20, não é isso? Matar gente. Eles têm 100 anos com pessoas dispostas a matar e morrer com arma na mão, ilegalmente, não é isso? Pra esquerda ser o que ela é. Foram 100 anos, não foi só Dilma. Não foi os colegas de Dilma lá da... Como é o nome do movimento dela que sequestrou, matou soldado e tudo mais? Sequestrou, torturou a... Como é o nome da empregada de Ademar de Barros, coitada. Ficou toda estrupiada. Essa devia ter recebido indenização, não é? Não foi só na década de 60, 70 que teve guerrilha, que teve tortura no Brasil. O movimento esquerdista mata a gente no Brasil há 100 anos, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Pois é. Bolsonaro disse que soldado que tem medo de morrer é covarde, né? E vai pra guerra é covarde. Ele foi pra guerra? Ele não foi pra guerra? Ele não fez? Várias pessoas financiaram ele. Ele teve medo de morrer ou não teve? O que que Lamarca, o que os caras todos que realmente iam botar pra arrepiar faziam? Tirava a família daqui, não é isso? Por que ele não tirou a família daqui? Lamarca não mandou? Vários caras não mandaram a família pra fora daqui? Mais uma vez. Quantas vezes tem na Bíblia, não tema, não tenha medo? Medo é falta de fé, não é isso? Pois é. Se você não tem fé, você desistiu, né? Você se acovardou. Você tem medo de morrer? Você não vai morrer? Você acha que você não vai morrer, não? Boa. Pois é. Quem serve a Deus tem medo de não ir pra cima, né? Não ser salvo. O meu medo é esse. O meu medo maior é eu me acovardar no último momento e não ser salvo, não é isso? Me revoltar com alguma coisa e tal, né? Sim. Agora, isso aí que acontece, cara. Isso não tá só nos grandes governantes, nos milionários. Isso aí acontece em todas as esferas, todas as camadas. Não, mas em níveis diferentes. Em níveis diferentes. Uma coisa é o nível de colateral que eu preciso pra botar você vereador, não é isso? Eu cheguei pra bater papo lá, eu mencionei aqui que eu ia sair vereador, me chamaram, bate papo, inclusive vou fazer uma outra profecia aqui, viu? Bira da Barraca vai ser o cara que já teve mais votos na história de Mata de São João. Rapaz, eu fui lá bater um papo com ele. Rapaz, ele vai ter mais votos do que qualquer outro cara já teve, viu? Vai brocar lá, viu? Mas voltando. E tu vai apoiar o Bira da Barraca? Não, eu tô filiado incidentalmente no partido dele, porque eu tava filiado no PSL pra me candidatar pra ajudar o Bolsonaro naquela época e o PSL virou agora o partido da Semineto, não é isso? União. Não é isso? É. Eu caí lá de... Mas se a gente vai mudar de partido ou não, a gente vai ver esse ano aí. Mas, voltando. Se eu vou colocar você pra apresentar um programa desse pra mim, como meu sócio, eu preciso de um nível de garantia, não é isso? Se eu vou botar você pra ser vereador de interior, eu preciso de um nível de garantia seu. Pra ser deputado estadual, já é um outro nível de garantia, é um outro tipo de valor, não é isso? Concordo. Pra você ser presidente da república, é outra coisa também fundamental. Meu advogado tava, inclusive, me lembrando aqui na hora que a gente começou a conversar. Se você procurar os matérias de Olavo sobre globalismo, sobre os grandes grupos mundiais, você vai ver que até mesmo os presidentes da república... Isso fica claro com o Biden, né? Um cara senil, abestalhado, que não fala coisa com coisa. Pô, a Dilma também era muito claro isso. É que os caras que tão lá, governador, presidente, muitas vezes não é o cara que manda, não é isso? Ele é o fantoche de outros caras, tem muito mais poder e colocaram eles ali, não é isso? Sim. Tanto é que a gente vê isso claramente em alguns perfis. Se a gente fosse ser sócio em um negócio de 10 mil e de 10 milhões de reais, você ia querer garantias? Sim. Não, as garantias são diferentes, não é isso ou não? Sim, sim. Você botar 10 mil reais... Você me empresta 10 mil reais, não é isso? Sim, sim. Agora, 10 milhões, você vai dizer, não, calma, vamos ter uma conversa, não é isso ou não? Hein? Sim. Como é? Onde é que você mora? Cadê seus pais? Não é isso? Ou não? Onde é que sua filha estuda, né? Essa escola de macumba com professora lésbica, né? Hein? Sim. Agora, isso acontece... Tudo bem, tu falou em níveis diferentes, mas por exemplo, um policial desse aí, um camarada desse aí que tá respondendo um pad ou qualquer outra coisa, tem um monte de gente seguindo a risca ali, meu irmão, sem criticar, sem se opor. Por quê? Porque o que o policial fala é que o culto não tá sujo, né? O cara tem uma besteirinha pequenininha, alguma coisa... Deu um tapa ao vagabundo, às vezes o cara nem é culpado de nada. Mas abrindo um procedimento de um vagabundo que diz que deu um tapa, não sei o quê, aí tem um procedimento aberto que se ele der testa, tem alguém lá que vai dar uma suspensão, ele vai perder a promoção, não é isso? Então, aí o que eles fazem? Eles vão pegar ali e vão... Desculpa interromper, ou... Como é? Concurso de relotação, como é que você chama? Remoção. Precisa de uma remoção, está a 1.400 quilômetros de casa, ele vai dar testa na administração? Se tiver um concurso de... Se tiver um concurso de relotação, o cara sabe que, honestamente, uma hora ele vai pra casa, ele não abandona o serviço. Conheço vários. Se quiser, eu dou um exemplo. Um cara, Iura, pós-doutor, um cara monstro. O rapaz, um dos peritos, assim, padrão. O cara que chegava antes e saia depois. E lá, abandonou o DPT por isso. Vários... Posso dar uns vários exemplos aqui de pessoas que não têm chance de relotação pra um lugar onde seja viável pra ele... O cara é professor universitário e tal, recebendo bolsa de pós-doc, um cara desse vai se manter recolhendo de fundo a mil quilômetros da casa dele? Não vai, né, bicho? Hein? Pois é. Mais uma vez, eu faço um apelo. Tanto a Secretaria de Segurança, não sei se isso é competência da Secretaria ou da doutora diretora lá do Departamento de Polícia Técnica. Se vocês quiserem demonstrar que a Polícia da Bahia subiu moralmente de nível nessa gestão, promovam esse edital, promovam esse concurso. Isso, inclusive, tem que passar a ser tradição. Não pode ser uma coisa... Como é que chama? Aleatória, né? Rapaz, isso é uma coisa que não custa nenhum real do erário público e que eleva o nível moral e eleva o nível dos servidores. Porque o cara que vai embora é o cara que tem renda fora. O cara que fica é aquele cara que não tem outra coisa melhor pra fazer na vida, né? Se submete a qualquer coisa, né? O departamento tá perdendo pessoas muito qualificadas por não dar perspectiva, nem imediata, nem imediata, do cara ter uma remoção na base da legalidade por critérios objetivos, não é isso? Sim. Porque na Polícia Federal é certo. Mas essa dificuldade é justamente pra ter o cara sob o domínio. No seu órgão tem isso. No seu órgão existe isso. Cada vez que tem um concurso, não tem ou não? Sim. Aí tem um concurso lá e vai depender da população. Inclusive a questão de moralidade, limpe, que a gente conversou da outra vez, né? Limpe, né? É. Que tem até no Gol de Gari, né? O princípio da administração pública é moralidade, né? Sim. Gente, tem que fazer o princípio da antiguidade é patente, né? É, mas esse é um dos critérios, né? Pra ter remoção. Mas geralmente faz o concurso antes da posse dos novos. Isso. Mas só o fato de haver o concurso... Que é o novo vai chegar na base e você saiu. Exatamente, o novo se lasque, meu irmão. Exatamente, velho. É o novo. É o processo. O quê? Lógico. Você passou por isso. Rapaz, eu servia em Barreiras, servia em... Servia em Barreiras, servia em Camassari, servia em Santo Antônio, servia em Valença. Rapaz, os caras me mandam pra onde eles querem, velho. O Estado da Bahia faz o que quiser com a gente. Tô dizendo a você, o cara com 13 anos de polícia, saiu no diário oficial, sem ser ele se defender. Não é pade, não. O governo anulou o ato de posse do cara. E tu falou que o camarada vai ser vereador, é isso? Não. Tem outro cara que é magnata com ele, que vai ser vereador. O que vai ser vereador vai ser Jean. Que é um cara que tem um patrimônio, que é empresário, não sei o que lá, mas que queria dirigir Rabecão pela adrenalina. Pra estar naquele ambiente ali, pra viver prisão, pra viver de fundo, não sei o que. Tem muitas pessoas que servem na polícia. Inclusive agentes, escrivão. Mas o seu cargo é um montão de gente, né? Que tem condição financeira. O que você tá fazendo aqui? Mas o cara quer a adrenalina, tem vocação, não é isso? Quer ter o porte de arma, quer ter a carteira, quer ter a experiência. Acontece isso ou não acontece lá? Acontece. Um dos maiores vendedores de plantão. Um dos maiores vendedores de plantão, né? Hein? Quer ter a aposentadoria dele, que talvez ele não vai ter. Não vai ter, ninguém da nossa cidade. Mas ele acredita que vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.